E mais ainda porque nós estamos comemorando 26 anos deste ministério Esse trabalho com as irmãs deveria ter sido no mês de agosto, como todos os anos assim nós fazemos Mas o pastor, ele nos deu o privilégio, conversando ali eu, a Cléria, a ele E ele falou, por que vocês não fazem esse trabalho no dia 14 de setembro, né? Para emendar com a festividade do ministério E nós estamos muito felizes, porque como o pastor disse, nós não somos melhores que ninguém Mas o departamento feminino é um departamento que tem crescido, tem sido muito abençoado A cada ano que passa, tem crescido bastante Às vezes nós já chegamos a fazer congresso aqui com 200, 220 mulheres E como o pastor disse, esse trabalho começou com o grupo de Filadélfia Aqui embaixo, onde é o banheiro das mulheres, era a cozinha da minha sogra E nosso trabalho começou ali com oração, né? Sempre aos domingos, na terça, nas quintas nós nos reuníamos ali E nós começávamos a orar, tinha palavra e não tinha nada mais que isso Era oração e palavra, oração e palavra E um determinado dia, né? Eu, a minha punhada Fátima, a irmã Lia, a Cinei, a irmã Vera, a minha afinada irmã Vanda, a minha punhada Nós pedimos, né? A Lurdinha também estava E nós pedimos ao pastor para que nós louvássemos o irmão E aquelas irmãs que estavam ali em São Miguel, eram oito irmãs Nós nos levantamos e começamos a cantar aquele louvor Quanto mais as horas passam Mas o dia da vitória se aproxima Então esse foi o primeiro louvor que o grupo cantou Nós não tínhamos nome ainda E o pastor, ele aprovou, o senhor, ele recebeu a nossa oração Porque o céu desceu ali na cozinha da minha sogra E mais tarde nós escolhemos o nome Grupo Filadélfia E um ano depois nós já tínhamos a Cigla Uniceade Porque esse trabalho já começou a crescer Eu acredito que hoje, assim, se contar, né? Exatamente a quantidade Deve ter umas 400, 500 mulheres no Ministério Embora nem todas participam da Uniceade Mas é grande o número de mulheres, né? Nesse Ministério Que começou aqui, nessa cozinha ali onde é o banheiro da igreja Com apenas oito irmãs, né? E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui até hoje E o Senhor grandes coisas tem feito Eu gostaria de estar chamando a irmã preta Para que ela puder, possa estar louvando Com dois hinos da arpa A irmã preta está aí Dois hinos da arpa E logo depois, né? Nós estaremos dando continuidade Amém 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 Então todos os compaços do Senhor, amém? Amém Bom, irmãos Eu me sinto privilegiada, né? Porque desses 26, acho que 23 Eu já estou por aqui E daqui pra eternidade, amém? Amém O céu Vamos louvar o 509 Quero toda a igreja louvando Mi maior Quando choram passar O sonido E estamos no céu perepulsado Amém 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 E em nossos entidades, os salvos poderá Ficamos como areia da praia E nos livros, os salvos do amor Que a morte já mais alcançará Ficamos como areia da praia Que a morte já mais alcançará Ficamos como areia da praia 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 Aleluia e paz em paz Palavra, Senhor, que mostro Nas suas mãos, o todo é bom Deus, o Senhor, o eterno Palavra, Senhor, o Senhor Ele se abençoe, Deus, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Deus, o Senhor, o Senhor Deus, o Senhor, o Senhor Amém. Amém.